A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou um encontro na tarde desta quinta na sala de reuniões do Parlamento Municipal. Dois projetos receberam parecer favorável a normal tramitação na casa. O projeto de lei nº 9562 de 2023 que institui o programa de linguagem brasileira de sinais no âmbito do município de Santa Maria. E o projeto de lei nº 9573 barra 2023 que dispõe sobre o direito da criança ou adolescente com transtorno alimentar ingressar com seu próprio alimento nas instituições de ensino públicas e privadas que forneçam refeições no município. A comissão recebeu psicólogas e assistentes sociais para tratar sobre a inclusão das categorias nas escolas do município de educação básica. O projeto de lei nº 9233 de 2021 trata sobre esse assunto, mas ainda não existe profissionais de psicologia e de assistente social em todas as escolas municipais. Representantes dos conselhos regionais de psicologia e serviço social destacaram sobre a importância de se ter profissionais das duas áreas nas escolas de educação básica e sobre o que foi debatido na reunião da comissão. Nós estamos em diálogo aqui com a Câmara de Vereadores, com a Comissão de Educação, para poder tratar sobre a regulamentação da Lei Federal 13.935 de 2019, que dispõe da inserção de profissionais da psicologia e do serviço social na rede pública de educação básica. A nossa cidade, Santa Maria, ainda não tem a lei regulamentada, ela foi promulgada em 2019, havia um ano aí para a regulamentação da lei, ainda não aconteceu, sabemos que entre esse período aí tivemos a pandemia, então com esses atravessamentos, enfim, que estamos aguardando a lei ser regulamentada aqui no nosso município, já viemos em diálogo com o legislativo e com o executivo aqui da nossa cidade há algum tempo, mas efetivamente ainda não está acontecendo. Nessa reunião de hoje, a gente defendeu a presença das nossas categorias, dos nossos núcleos nas escolas, porque as questões de violência são anteriores às situações em que estão nos preocupando agora, em que estão nos colocando em estado de alarde agora. Mas a violência física, a violência psicológica, sexual, patrimonial também, já acontece há muitos anos, já acontece há muitas décadas. E a gente tem muito a contribuir, não só em questão de encaminhamentos em relação à vulnerabilidade socioeconômica, mas a própria gestão, assim, em secretaria da educação, em fortalecimento de vínculos familiares, comunitários, e também acolhimento dos próprios professores, né, que muitos se encontram adoecidos. E claro, tendo também como público-alvo, né, os alunos, alunas e alunes da rede municipal de ensino. A presidente da comissão, o vereador Alucido Artes, fala sobre a lei federal e que a comissão de educação enviará documento pedido informações ao executivo sobre as tratativas para a implementação da lei federal 13.935. Hoje nós recebemos a visita de representantes do Conselho Regional de Psicologia e de Assistência, e elas vieram exatamente pedir o apoio da comissão para que o Poder Executivo cumpra a lei 13.793 de 2019, lei federal, aonde já institui a presença de psicólogos e assistentes sociais dentro das nossas escolas públicas. Agora a comissão de educação está encaminhando ao Poder Executivo um pedido daí em nome da comissão, um pedido de informação de quando será efetivada a lei no município de Santa Maria, que é uma lei federal já aprovada em 2019, que devido à pandemia, ela ficou meio parada, porque não tinha como nomear ninguém, né. Legenda Adriana Zanotto